Música Uau galera, tudo bem com vocês? Então aqui é do canal Camine Arroba João Então gente, deixa o like, se inscreva no canal Compartilha o sininho Compartilha e segue nós lá no Instagram Camine Silva, tudo junto Camine Silva e Silva, tudo junto Trinta e oito Trinta e oito Trinta e oito E também Nós vamos fazer os desafios de perguntas Se errar A água Mas gente, como a gente é grande Meu grande vai ser com a panola Olha aí, ó Gente, martamos o chutinho Ó, martamos o chutinho, não toma uma olhada É, toma uma olhada É, toma uma olhada Quantos anos o Brasil tem? É, toma uma olhada Taca Trinta e vinte e um Agora Camine E aí, para buscar mais água Gente, eu tô gentil Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Peraí, os índios Põe os índios Menina E gente Tá vendo frio aqui Foi os índios Tá vendo, tá vendo frio Aqui Rápido Tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo 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 A câmera não pega Eu não Eu Eu Estou falando Tá manhada Posso Outras tomadas Tem na minha casa Dez Quatro 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 Ah Não, tem Um Não, tá Vai Tá Acerte Não Dá o nome do primeiro Do primeiro governador do Brasil Me amei Té Tá vendo Vai Vai Fazer Lama Tep Wow Jado Men Mas An Té 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 Ah, só eu, só eu! 1 dezembro, dia 3 2 A merda 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 Peraí, vou fazer um bichinho aqui É porque eu acho que tu vai conseguir Quantos anos tem o Brasil? Já é 10? 521 521 Pai O que eu vou estar decidindo? Pai Vai 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 Quanto Pai 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 A vaca come sal 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 E vai Acabou por aqui Não tem mais um Nada não Molhou o celular Se não, já é por aqui Então foi isso Espero que tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Foi legal né, molhou o celular Não quer parar não Gente, então o vídeo Não terminou por aqui Essa roupa bruta é a que eu vou vestir Ai por que tá precisando molhada Vocês molharam